Isso aqui é uma pedra carburundum, vou mostrar como temperar uma pedra carburundum para ela aguentar mais e não ficar tão seca na hora de você afiar, a parte mais fina para cima e a parte mais grossa para baixo, vamos lá, óleo de cozinha, óleo de soja, óleo de cozinha normal ou azeite, para quem preferir o azeite, mas eu acho o óleo um pouco mais fino e penetra melhor na pedra, então embanha bem o óleo na pedra, dentro de um prato assim, ó, para que ele possa ficar todo imerso no óleo e ela dentro aqui, porque ela vai sugar todo esse óleo aqui e depois eu mostro para vocês o processo já dela temperado. Bom, para vocês verem, ó, já está a pedra carburundum curada. Lembra que eu coloquei e enchi isso aqui de óleo ontem? Já não tem mais nada, ela já absorveu toda a parte, ó, está cheio de óleo já nela. Então, essa é uma pedra carburundum curada, que vai afiar bem melhor as facas e vai demorar muito mais para gastar a pedra, tá? Ela fica muito mais resistente. Então, como curar uma pedra carburundum só com óleo de cozinha? Isso aí, se vocês gostaram, deixa o like aí e compartilha. Tchau. Tchau. Tchau.